Opa, e aí gostos do bem? Aqui quem fala é o Sky e pelo visto saiu um novo Tokigol no Glox Não é meio novo, mas eu vou explicar pra vocês que Tokigol é esse E tá tendo uma atualização muito grande, aonde o criador do Rogol está ajudando nesse Tokigol também Então vamos ver aqui, mano É, saca só, que bonito que tá esse Tokigol, Blood Knight Ele mesmo, agora ele tem uma grande atualização, tá muito bonito, mano Olha essa Kagune, tá muito lindo, antes eu não achava tão bonito isso aqui, achava meio zoado Mas aí eu fiquei sabendo que o próprio criador do Rogol está ajudando na criação desse Então será que vai ter a fusão de Rogol e Tokigol, Blood Knight? Podemos ter Eu já vou escolher o Gol, obviamente, e é o Gol mesmo E olha só, dá pra nós escolher aqui a Kagune Eu tenho a chance de ficar rodando, bom que eu posso escolher a cor dela, pelo visto aqui Isso é legal, só a secundária que não dá ainda, eu acho, pra escolher Mas, ou dá Eu vou escolher roxo Fica legal, vai ficar legal É, vamos ver aqui então Vamos rodar aqui Que que é isso aqui? Como é que eu faço? Ai! Tá, deixa eu ver aqui um nome pra mim O nome pra mim vai ser... vai ser Sky, né? Sky, só que só Sky, vai? Vamos descobrir É... vamos dar uma rodada aqui E vamos ver qual Kagune a gente vai estar tirando E veio a do... Ah, veio uma... o Kaku É... as duas asas da Okaku Vamos rodar de novo Já vai deixando o like aqui nesse vídeo aqui Pra dar sorte que na minha próxima Kagune que eu vou estar tirando aqui Eu não sei qual eu vou estar tirando Mas deixa o likezão E comenta agora Comentou? Então, vambora Vai! Três, dois, um e... Roder Vai, venha uma boa Venha uma boa Venha uma Rinkaku 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 Ah, veio uma Bikaku Não, não quero uma Bikaku Vamos rodar de novo Ih! Eu tenho mais uma chance ainda Ô, se eu não tirar uma boa Nessa aí... ah, não Aí... sacanagem Aí não vou estar tentando Uuuuh! Uma Rinkaku de duas causas Tá bom Vamos ficar... vamos... 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 Vamos permanecer com essa Vamos! Então vamos permanecer Sabe que eu consigo? Consigo! Ih! Vambora então, Otácos Ô! Tô feliz, hein? Ô, só não gostei de uma coisa Fica tocando uma música de fundo E isso é ruim pra quem grava Então... Alô, criadores aí! Coloca uma opção pra desativar a música Eu espero que dentro do jogo tenha, na verdade, essa opção Porque é muito ruim pra quem faz vídeo daí Complica a situação Nossa Ele tem que tirar o áudio do jogo É meio bravo Hihi! Vambora então? Vamos! Ô, não vai começar logo isso não? Quero jogar, mano Tô ansioso aqui pra esse novo Logo Parece ter agora muito mais... Tá em alfa também o jogo, entendeu? Ele parece que vai seguir a mesma lógica do Logo Já que é a mesma criadora Só que, porém, tem muito mais coisa Na teoria Na teoria Tudo aqui uma teoria Eu espero que sim! Tenha mais coisa Mas, né... Se não tiver também, vambora Vambora que eu quero começar aqui Olha só! Ô, isso que é legal, mano Posso criar uns personagens muito... Nossa, mano, tá muito bonito Vamos descobrir aqui já as coisas já Soco, né... Menu É isso que eu queria saber Vamos ver... Grupo... É... Esse é ruim, olha lá, ó... Não dá pra eu... Tirar a música Isso complica Complica Mas nem problema, vai É que... Sabe? É chato porque é tipo assim Como pode dizer pra vocês Complica, né? Porque... Ah... Não sei explicar pra vocês Mas é que daí não fica o som do jogo pra vocês, tá ligado? Tinha que ter uma opção pra desativar isso Mas não tem Tá, vamos falar aqui Ah, preciso de level 5 É... Mecaguna eu não começo, né? Pra ver Não Esse aqui eu não sei nada Né? Começamos aí já Que eu não sei nada Opa! Nossa, mano Olha que legal É o E Olha Muito, muito irado Aí tá um barilhão Massa, mano Ô, tá muito bonito Vamos lá, vamos lá Como é que luta? Como é que luta? O que que esses botão meu faz? Eu só bato normal? Não, pera aí Tem que ter uma ação aqui, né? Vamos descobrir É, ainda não faço nada Mas vambora Vamos descobrir aqui Vai, 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 vai Tem isso aqui só por enquanto? Não, 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 não Ah! Corre! Ih! Ô, tá muito bonito, mano Tá muito bonito isso aqui Nossa! O que aconteceu? Não sei o que aconteceu, não Vambora, vambora Ô, eu tenho que achar uns caras mais fracos Não sei onde eu encho meu XP Não sei se tá enchendo meu XP Como é que faz, será? Eu preciso... Eu tô... 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 Alô, Jô Tô perdido Tô até com gripe aqui, galera Ó Me desculpem! Obrigado por me desculparem Como é que eu faço aqui? Deve ter uma... Um negócio Olha que legal O socão Hum... Como é que eu faço pra jogar isso aqui? Tô perdido Galera, tô perdido Alô, socorro Perdido Eu que tô É muito Pô, muito legal Mechaguri, mano Muito, muito, muito legal mesmo Mas só preciso descobrir Como é que faz Coisa aqui agora Vamos ver aqui, ó Ó Aqui é gilite Codal Força O que pode ser? Aí já não sei Skill Agilidade Força Ó, tem umas coisas bem legal aqui Máscara Isso aqui ajuda Não sei Isso aqui só ajuda mesmo H Força CG AD É, tem umas coisas bem legal Bem interessante Vamos colocar em força Esses dois pontinhos Colocar em força Muito legal, muito legal Ó Mas só dá pra pular Hum, que legal, mano Legal, legal Caraca, mano Tá muito bonito Ô, mas só preciso Achar umas coisas mais bonitas Ó, o cara tá lutando ali, mano Que louco Olha lá, olha lá Tome Tome Ah, mas os caras são fortes já, né São fracão Como é que esse cara tá conseguindo lutar? Tá só rodopiando assim? É, level baixo Eu acho Só tá rodopiando assim, ó Será? Não, não vem rodopiar em mim não, rapaz Não vem o robo Rodopiar em mim não Que você deve ser level alto Sai fora Se esses caras aí Ô Já começou tudo de novo, hein Vou ter que me tornar o cara mais forte isso aqui Pelo visto Pelo visto Vou ter que me tornar o cara mais forte Tome essa Aí, ó Tem que ser level 20 É Seu lixo Desculpa, galera É que eu fico nervoso Cara chato, mano Olha isso Não para Credo Para, mano Para de ser chato Na moral Perturbado Caramba Ô, como é que vai para correr isso aqui? Como é que vai para correr? Sei que eu estou ficando com fome ali O que eu faço tem, galera? Eu tenho que me alimentar Aí É embaçado Será que vocês vão achar o meu alimento sozinho? Sobe? Ah, já não sei, viu Olha que louco isso aqui do cara Do caneki Esquato calda Massa, massa Massa, massa Está embaçado Está embaçado Para o meu lado já Está ficando embaçado Vamos descobrir aqui O que eu tenho que fazer Ô Estou perdido Não sei o que tem que fazer Mas nem vai descobrir E É outro Goblet Knight Então, galera Venha jogar comigo aí Venha jogar aqui Que é esse caizinho O Otaku aqui mesmo O que é isso aqui? Aí Eu vou bater Nesse aqui também Tome Tome Eu vou ajudar O cara tem que me ajudar aí, meu Tem que me ajudar aí, parça Tem que me ajudar aí Você é muito mais forte Ô Deixa eu me alimentar aí, meu amigo Boa, amigo Não ganhei nada, XP Embaçado, hein Como é que o cara Ai Por que o cara Deu metade em mim? Nossa, mano Ah Eu não Eu não recupero agora O que leva isso aqui? Eu vou 5 Muito difícil Vamos ver se ela consegue Ô Tô conseguindo dar mais dano Isso aqui, hein Tô conseguindo dar mais dano Isso aqui Vou distanciar aqui Mas também tô tomando mais dano Ai, ai Ai, ai, ai Nossa, eu tô Olha lá Tô com a mãozinha no braço Ele enche a vida? Ah, se ele encher a vida Vai ser tenso Não pode deixar ele encher a vida Não, ele enche a vida Calma Meu Deus Eu vou falecer Não Calma Mas pera Acho que eu vou falecer Pra ver o que acontece Vai O que que será que acontece Se eu falecer? Vamos ver Deixa eu ficar batendo o cara aqui Porque eu tô sem vida Tô sem nada, hein Adianta Vai que eu me alimento? Eu mesmo? Não, eu me alimento Ah, eu volto Ah, bom que eu volto full Aí isso é bom Ô Mas é difícil É difícil aqui, galera Não tem, ó lá Eu tô só socando as coisas Eu não ganho XP Não ganho essas coisas, sabe? Mais embaçado Embaçado Isso aqui é mais embaçado Ô, mas aí que é legal, né? Isso aí que é da hora Isso é embaçado Ô, mas tá muito lindo isso aqui, cara Tá muito Tá muito Muito, muito legal Olha Nossa, mano Tá muito legal Isso aqui tá muito legal Uhul Vai dizer se não vale seu like ou não Nossa, se eu fosse tu Já tinha deixado like nesse vídeo Meu Deus Tá muito legal Só que Tá difícil Eu vou ter que descobrir Como é que vai palpar Vou ter que, né? Descobrir as coisas aí Porque tá muito legal Uhul Café Mas eu não tenho dinheiro Mas vai que aqui tem uma missão Pra Pra Paia como eu Vambora E aí, meu parceiro Ah, você só vende hambúrguer Eu não posso comer hambúrguer, meu amigo Sou um guru Um guru não come hambúrguer Ô Tá muito legal, hein? Falar a verdade pra você Tá muito bonito Ô, esse aqui dá gosto de jogar, mano Porque, tipo assim Tem missão Tem Um negócio diferente Acho que o PVP desse aqui vai ser muito louco As skills parecem legal Eu espero eu Então vamos ver Vamos ver qual vai ser o trabalho Esse Togol Blood Knight aí Ele é um Togol bem antigo, né? Ele teve bastante tempo aqui no Roblox Porém, ele tava chato, né? É a mesma coisa que tá acontecendo no Roblox Ficando chato Ficando meio smisse Esperamos que agora Essa nova atualização que tá no Alpha aqui Seja legal Os caras façam as missões Façam as coisas diferenciadas Pra o jogo não ficar enjoativo E ficar cada vez melhor E melhor Não é mesmo? Então, otakus Muito obrigado mesmo Se você assistiu até aqui Eu vou ficando por aqui Vou tentar descobrir como faz Poupar Upar rápido Essas coisas Pra estar trazendo dicas pra vocês Não esqueça de deixar nos comentários também O que você achou desse vídeo Deixa aí Confide pra gente estar upando rápido Caso você for um Um pro Aqui no Togol Blood Knight O Alpha Um novo Togol No Roblox Tchau